O Melhor e o Pior de Velozes e Furiosos 9 Vou tecer aqui as considerações sobre o longa E no final do vídeo eu vou revelar, sem entregar nenhum spoiler Uma coisa que eu tenho certeza que você quer saber Começando mais um Outcast, eu sou Cesar Monteiro E Velozes e Furiosos chegou a um nono filme Realmente, quando o primeiro longa estreou lá no início dos anos 2000 Eu não levava fé que fosse tão longe O filme fez muito sucesso, gerou um monte de clones Inclusive uma versão motociclista Gerou duas continuações bem fraquinhas No quarto filme, Vin Diesel retornou à franquia E aí a gente teve uma espécie de reboot, uma retomada A partir daí, o mote principal já não eram mais as corridas clandestinas no meio da cidade E passou a ser Missões Mirabolantes no Melhor Estilo, James Bond e Missão Impossível Uma mais mentirosa do que a outra E como foi dando bilheteria, estamos aqui no nono episódio Na trama de F9, Dom Toretto está aposentado das aventuras Tranquilão, criando seu filho Brian com a sua esposa Letty Mas aí chega Roman, Ted e Ramsey com as notícias de que Mr. Nobody, que capturou a Cypher Teve o seu avião atacado e caiu na América Central Procurando o avião, a equipe encontra parte de um dispositivo chamado Arias Que pode invadir qualquer sistema bélico no mundo Mas aí eles são atacados por um exército liderado por Jacob que rouba o dispositivo Dom, que tem laços com Jacob, relutantemente aceita a missão para salvar o mundo da ameaça Eu já adianto aqui que para os fãs da franquia Esse Velozes e Furiosos 9 é um deleite Até porque ele não se diferencia do 8, que não é diferente do 7, que não é diferente do 6 Enfim, você vai ter exatamente o que você está esperando Quando sentar na poltrona do cinema Muita ação, muita explosão Uma piadinha entre uma cena de ação e outra Cenas de ação extremamente mentirosas Olha, eu vou dizer uma coisa para você Esqueça as leis da física Trabalhe muito bem a sua suspensão da descrença Porque você vai precisar dela A trama, pelo que vocês puderam ver pela sinopse Não prima muito pela verossimilhança Ah, poxa, mas é Velozes e Furiosos E realmente, a cada filme eles vão se superando na arte de esquecer o crível Mas justamente a suspensão da descrença, ela tem um limite Chega uma hora que você começa a se desconectar da trama Porque está tudo muito mentiroso E aí a sua experiência é comprometida Justin Lin está de volta à direção E está fazendo ali o feijão com arroz dele Nada muito inovador Dá para sentir que ele está bastante à vontade Afinal de contas, já é o quinto Velozes que ele dirige E o roteiro também é dele Que ele assina junto com o Daniel Casey Vin Diesel, enfim, a franquia é dele mesmo Não dá para dizer que ele tem uma grande atuação Porque ele nunca teve e nunca terá Mas ele é aquele tipo de ator Que compensa a falta de dotes dramáticos Com um baita de um carisma John Cena está muito canastrão Mas a gente até perdoa porque o personagem pede É um personagem que pede uma atuação canastrona Isso é verdade Essa nova aquisição no elenco Tem a função de preencher a lacuna O vazio deixado pelo Paul Walker Charlize Theron como a Cypher Continua canastrona também A gente sabe que ela é boa atriz O problema aqui é mais a concepção da personagem Aquele velho clichê da vilã Que é uma mulher fria, implacável E com frases de efeito E observações espirituosas E dá para dizer que a melhor em cena É a Helen Mirren como a Queen Que aparece pouquinho Mas é uma das melhores coisas do filme Existe um problema muito sério Nesse veloz snob Que ele, em alguns momentos Ele se mostra como não se levando a sério Tem uma cena que brinca com esse fato O fato da franquia não se levar a sério Que é quando o Roman Comenta com o Teja Ramsey Que eles sempre escapam das situações mais estapapúrdias Se o filme fosse todo nessa pegada Da auto-paródia Funcionaria melhor O problema é que ele insere ali Um drama da família Toretto Que acaba sendo dissonante Em relação ao restante da trama E o pior Não é bem desenvolvido É piegas Os atores nas cenas de flashbacks São bem fracos Mas num dos flashbacks Tem uma cena de corrida Que é bem legal Que pega bem o espírito Do início da franquia Ah, e outra coisa Todo mundo lembra da cena do Submarino, né? Pois é Pode se preparar Que nesse Velozes 9 Tem algo talvez ainda mais absurdo Você vai me dar razão Velozes e Furiosos Podia perfeitamente ter acabado no 7 Que é um filme legal E aquele final Poxa Poderia perfeitamente ser o fim da franquia Ia ser bonito Ia ser uma homenagem bonita ao Paul Walker, inclusive Mas O dinheiro fala alto E chegamos até aqui Uma história fraca Atuações canhestras E um claro sinal de desgaste da franquia Eu repito Pode sim agradar aos fãs Que estão familiarizados com aquelas situações E podem mais uma vez se reunir com os seus personagens queridos Mas como cinema É totalmente desnecessário Minha nota para Velozes e Furiosos 9 É 2 estrelas e meia Agora sim Eu vou contar o que eu disse que ia revelar Que eu sei que você quer saber Que é se esse filme dá a entender Que a franquia vai continuar Se vai ter um 10, um 11 Não vou dar nenhum spoiler Não vou contar o final nem nada Mas se ainda assim Você achar que o que eu vou contar vai estragar a sua experiência Ok, para o vídeo por aqui Já se você não ver problema nenhum Vamos lá O Velozes 8 Ele até pelo título Fate of the Furious Destino dos Furiosos Parecia que seria o último E não foi No caso desse aqui Não tem nada que indique Que esse é o último Muito pelo contrário Dá a entender Que a franquia vai continuar mesmo Inclusive no IMDB Que é o site que tem todos os dados de ficha técnica De todos os filmes feitos na história Ele já consta lá Na biografia do Justin Lin Já consta Velozes e Furiosos 10 Está ali entre parênteses Rumor Mais Assim Onde a fumaça Fogo Vai ter o 10 Vai ter o 11 E vamos embora Enquanto estiver dando grana Vai ter Velozes e Furiosos Sim Quer você queira Ou não Agora eu quero saber de você O que você achou De Velozes e Furiosos 9 Você que já viu Deixa aqui nos comentários Está chegando agora no canal Se inscreve Para não perder os próximos vídeos Segue a gente nas redes sociais Tem coisa bem legal lá E deixa aquele like Para fortalecer aqui o vídeo Muito obrigado pela audiência E até o próximo